Gente, muito obrigada por participar. Eu começo escolhendo. Tá bom, vou aqui, ó. Já vou direto aqui na Regina. Pronto, a Regina Ferreira. Mara e Verdade. Regina Ferreira. Valendo pra Regina Ferreira. 0, 2, 0, 9. Será? Vamos lá. Vou aqui, ó. 0, 2, 0, 9. Ai! Atenção, Israel! Não foi dessa vez, Regina. Não foi, Regina. Eu vou parar de abrir esse cofre aqui. Não vai, não. Você vai continuar. Bom, sabe por quê? Cada dígito que eu coloco aqui, você grita um ai, parece que alguém tá te batendo. Não, é ai na vibração de expectativa. Hum, entendi. Entendi. Escolhe outra aí, vai. Escolhe outra aí pra gente sortear. Ivanilson da Silva Borges. Ivanilson. 0, 6, 7, 1. Agora, agora, vamos lá. 0, 6. 0, 7. 7. Dessa vez não é Israel. 1. Foi. Ivanilson. Não acredito. Sueli, não, deixa eu falar da Sueli. Volta lá. Não, volta lá. Volta lá, isso. Sueli Fernandes. Não, mas ela corrigiu. Eu vou chegar lá. Ela corrigiu. Eu posso chegar lá? Ó, você tá vendo, Sueli, que eu tô aqui te defendendo, né? Eu posso chegar lá? Sueli chegou agora, entendeu? Ela não sabia dessa dica. Então, já te ajudei aqui, Sueli. Ela quer se fazer de boazinha, tá, Sueli? Não, Sueli. Mas ela não é. Ó, se eu não tivesse visto, se eu não tivesse visto a sua outra senha, eu ia deixar ele falar. Até porque a gente tá falando desde a semana passada. Sueli, família. Mas eu vi que você corrigiu. Sueli, Sueli. Sueli. O prêmio eu quero entregar pra você. Sueli, se você ganhar, já sabe, né? Mas, me ajuda. Ai. Porque a Mari não ajuda. Ai. Não? A Mari só tá aqui pra bagunçar. Sueli, se você ganhar, já sabe, né? Vai, vamos lá pro JP News. JP News. JP News, valendo! Thaís Bertoldo, é contigo, hein, Thaís? Eu quero... Olha, Thaís, vai com tudo, hein, menina? Zero, sete, três, cinco. Agora. Agora. Zero. Sete. Sete. Ai. Três. Foi. Cinco. Jesus. Eu fiz a minha parte. Ninguém acertou. A culpa é sua. Epa! A sorte não tá na sua mão. Eu tenho certeza. Não é? Você que tá aí do outro lado. Eu fiz a minha parte. Chamei as pessoas no Face. Face. 들ones.